Nesse meu livro de meditação, Meditação para quem acha que não consegue meditar, a última parábola dele é muito interessante. Trata-se de um menino que está ao amanhecer numa praia enorme daquelas de quilômetros de areia. A praia está repleta de estrelas do mar porque a maré desceu e ele está pegando as estrelas e levando até a água do mar, uma a uma. Aí um senhor de idade que está passando, o senhor para, observa, se certifique, pergunta, né? Mesmo sabendo, o que você está fazendo? Ele falou, ah, eu estou salvando essas estrelas porque daqui a pouco o sol chega e elas morrem. Aí ele falou, que bobagem fazer isso. Você não vai conseguir salvar todas elas. O menino fica quieto, observa o senhor. Quando ele vira de costas e continua a caminhar, ele pega mais uma e coloca no mar e fala, salvei mais uma. Percebe, há uma tendência aos resultados. Quando praticamos yoga, seja como aluno, seja como professor, uma sensibilização maior ao meio ambiente. Lidar com o meio ambiente como um indivíduo é um desapego aos resultados. De certa forma, como diz o lema dos anos 90, pensar individual e agir global. Então, essa sensibilidade que você adquire, que se expande em relação à vida, é uma forma de você aderir, incluir em diversas das suas ações, movimentos que estejam sustentando uma visão de recuperação e de reconscientização da ecologia na sociedade. Agora, lembra que o que constrói uma consciência maior não é você sair pregando sobre a ecologia, mas mostrando em pequenos atos. Como esse menino, e claro, mas ele está fazendo isso, imbuído de que esse é o caminho certo. E que para mim é o caminho certo. Salvei mais uma estrela, coloquei ela no mar, permiti vida a mais uma delas. E não porque, ah, mas se eu não vou conseguir salvar todas, o mundo está perdido mesmo, e a ecologia, o meio ambiente, o ecossistema, mais uma, duas, três décadas, deixarão de existir. A atitude perseverante, né? A atitude da disciplina, como a sua prática de yoga meditação. Uma gota de consciência a mais todo dia.